Mas você ficou chateado, velho? Não foi por querer, mano. É que você tava aqui no meu lugar também. O que eu ia fazer? Não, mas desculpa, desculpa. O pessoal é o seu. O pessoal é complicado. Mas desculpa. Você desculpa, você corre de internet. Mas é aqui, velho? Você quer pegar meu lugar, mano? Esse foi o problema, velho. Você quer querer pegar meu lugar, mano? Tá bom, tá bom. Vou te deixar aqui. Eu sei o que é o seu nome. Me desculpa. Galera, ele queria falar um negócio com vocês. Vai lá, Bruce. Quem riu de mim no vídeo ontem e nunca mais vai ganhar o braço, ele embora. Se não deixar o like, é agora. É, vocês vacilaram, galera. Vacilaram. É, galera, vocês viram o Bruce, né, mano? Quem riu dele ontem, se não deixar o like, tá complicado da vida, mano. Então desce aí e deixa o like. Que o Bruce, de zeu, tá de zido. Mas enfim, fala aí, galera. Como vocês estão, pessoal? Vocês estão de boa, mano? Vamos lá pra mais um vídeo. Hoje eu vou estar jogando com os membros do canal. Se você é membro, lembrando, Tem grupo do WhatsApp pros membros. Então se você quiser virar ou se você é, O link do grupo tá lá na aba Comunidade pros membros. Demorou? É nóis. Muito obrigado quem é membro. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser uma zoeirinha com os membros, galera. Eu vou fazer 5 brawlers cromáticos contra... 5 brawlers cromáticos contra 5 brawlers lendários. Antes de começar, eu queria falar pra vocês, galera, Que eu postei mais um vídeo lá no meu canal secundário. Eu queria agradecer todo mundo que foi lá. O nome é Kevin Opit, mano. Só pra você precisar no YouTube, Kevin Opit. Fechou? Vamos lá, galera. Já entra aqui no jogo. Não esqueçam, claro, de apoiar. Pit bufera na loja. Muito obrigado quem me apoia. Vocês são bravos demais, galera. Valeu mesmo. E, mano, vamos lá. Vamos dar um salvezão pros membros que estão aqui na sala. Salve pro... Olha o Brian. É o Brian, velho. Droga. Ele pegou a repelinha também. Tô comendo chiclete, velho carinho. Vou guardar. Vamos lá. Vamos dar um salvezão no Speed Flow. Vai salve pro Salve pro Gigi, salve pro Tmael, salve pro Tcoaxi, salve pro Matzinha, salve pro Matzinha, salve pro Matzinha, salve pro Alerquina, Coruja, salve pro KK2G, salve pro Jake. Mas tamo junto, bora sim, bora. 5 brawlers lendários. Nossa. Contra 5 brawlers cromáticos, beleza? Cada um que tiver na raridade pode escolher qualquer brawler daquela raridade. Só que eu acho, galera, que o Leon vai ser, tipo, mano, quase impossível de matar um Surge. Então eu escolhi o Spy. Vamos lá. Já começou aqui a primeira partida, bora, skis, bora. Lembrando que os lendários não matam os próprios lendários, né, velho? Se algum lendário matar o próprio lendário, cê tá de sacanagem, parceiro. Não é pra matar. Os lendários fazem time, né, mano? Como cês sabem. Ó, vou direto pro Matzinha. E os Surges, né? Os cromáticos fazem time com os cromáticos, né, mano? Um não mata o outro. Ó, tem o Brian ali já. Eita, mano, olha isso, velho. O bicho acertou. Vamos cercar, galera. Bora cercar ele, velho. O esquema é nós cercar ele, mano. Tem alguém aí. Tem um cara aí, velho. Tem um cara aí. Cuidado. Pera. Pera, skis, peras. Ó, ele tá ali, ó. Olha lá. Ih, vamos cercar ele. Bora, 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 bora. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Não, bloco. Não é pra matar o outro. Eu ainda li, velho. Tá maluco? Nossa, galera. Eu falei três... Três xingamentos de... Que é... Eita. Doido no mesmo segundo, mano. Boa, matamos. Não, ele vai fugir. Pega, 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 pega. Ah, velho. Se ele fugir, mano... Para de atirar em mim, ô ratão. Ah, não acredito, mano. Não, na moral. Se ele fugir, velho. Ele fugiu, mano. Eu não tô acreditando, galera. Ah, velho. Ele fugiu. Eu não tô acreditando. Ah, galera. Não, pera, 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 pera. Que eu vou pegar ele, velho. Vai, vai. Ah, mano. Não, pega ele. Não deixa ele fugir, não. Boa. Boa, galera. Matamos eles. Ó, vou pular ali também que eu tô maluco, velho. Eita. Matei o maluco do meu time aqui, velho. Peguei. Ó, pega ali, ó. Pega ali, ó. Pega ali. Toma. Toma, Skins. Toma, mano, que o pai tá brabo. Eita, tem uns caras aqui, ó. Sai. Sai, 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 sai. Sai, meu Deus. Nossa, galera. Quase morri. Sai. O Liu Clone tá indo pra cima da gente, velho. Vem, 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 vem. Vai. Vamos pegar, galera. Meu, o Marcos Ian matou... Ah, velho. Aí trollou, mano. Aí trollou, velho. Tem que tomar cuidado, mano. Minigame tem que tomar cuidado, galera. Porque senão faz caquinha, velho. Aí perde a graça, mano. Não tem graça se fizer caquinha, galera. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Toma. Nossa, velho. Peguei. Ah, ele fugiu, mano. Não acredito. Vou pegar ele, mano. Eu vou pegar ele, velho. Eu vou pegar ele, galera. Nossa, peguei. Ah, me mataram. Não, não, não. Vai, vai. Dois contra dois. Vai, lendário. Confio. Meu Deus, só tem o Leão vivo, velho. Parou de gravar, mano. Ah, minha câmera parou de gravar, velho. Meu Deus. Deixa eu ver aqui quem vai ganhar, galera. Ó. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? E boa! Os lendários ganharam. A gente é brabo, velho. Ah, galera. O Marcos e essa ratazana de boeiro matou o maluco lá. Minha câmera ficou tão brava que até parou de gravar, mano. Mas, enfim. O finalzinho ali vocês viram, né? Só o jogo. Os Leão... Os Leão, ó. Os lendários ganharam, mano. Então, brabo demais. 1x0 pra gente que é... Eita. Ih, rapaz. Nossa, mano. Pera. Pera que quase deu ruim pra mim, galera. Pera que quase deu ruim pra mim, mano. Tem que tomar cuidado aqui, velho. Nossa, mano. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Me ajudem. Me ajuda, time. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, fugi. Nossa, consegui. Consegui. Hehe. O pai é brabo, galera. Eu já sabia que ia fugir. Vocês acham que eu tava com medo? Respeita, maluco. Oxi. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, galera. Me ajuda, por favor. Algum Spike. Socorro, velho. Socorro. Beleza. Tô vivo, tô vivo. Vou tentar fugir aqui, ó. Mas não, nosso outro game aqui, velho. Ai, meu Deus. Ah, galera. Eu tô sendo cercado, velho. Não dá. Assim não dá, mano. Me ajudem. Meu Deus. Beleza. Os lendários estão ganhando já de novo. Ó, chama. Ah, então. O garoto prodígio, mano. Eu vou ser cercado aqui, galera. Me ajudem, velho. Cadê os lendários pra me ajudar, mano? Meu Deus. Socorro. Me ajuda, vai. Eu vou tentar dar a volta por aqui, ó. Vou ir quietinho. Tem que vir quieto, mano. Não pode fazer muito barulho, galera. Ó, matei. Boa. Haha. Boa, Maxiã. Nice, velho. Me ajudou, mano. Até que enfim, velho. Fez caquinha na primeira, mas pelo menos se redimiu. Bora, 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 galera. Só tem mais um vivo. Eita, nós vamos matar aqui. Tá louco? Ô, foi mal, mano. Foi mal. Me assustou, parceiro. Me assustou. Eu mato mesmo, velho. Me assustou. Eu mato mesmo. Vai, vai, bora. Vamos pegar ali, ó. A lerquina. Vai. Ah, ela fugiu, mano. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui da minha vida? Vai, vamos pegar, galera. Só tem mais ela viva, velho. Cuidado, mano. Cuidado, seus pés de rato. Ela vai fugir pra cá. Ela tem mais um Gareth. Vai fugir pra cá, ó. Boa. Nice, Maxiã. Bravo do Brown, galera. Agora sim, mano. Agora é a hora da verdade, mano. Agora é a hora que um mata o outro, mano. Toma. Vou descontar. Não, matou não, velho. Mata o Maxiã, mano. Boa, galera. 2x0 pros lendários. Tá muito fácil aqui, mano. Tô entendendo, cara. Por que tá tão fácil? Vamos lá, galera. Mais uma partida. Entraram outros membros aqui. Salve pra todo mundo, mano, que tá jogando aqui. É nóis que vou. Bora lá. Agora eu vou de Chrome, mano. Eu ia de Cromático, galera. Mas não tinha 5 pessoas aqui que tinha lendário, velho. Então eu tive que usar... Ih, mano. O Jake já morreu, velho. Então eu tive que usar Brawler lendário, beleza, mano? Mas vamos de Corvito. Eu também amo Corvito, né, mano? Então... Mas eu acho que nesse mapa aqui, galera, vai ficar um pouco mais fácil pro... Ah, mano. Olha, velho. Os malucos se mataram, cara. Ah, Gabriel. Aí não, mano. Aí não, galera. Não é pros lendários matarem lendários, né, velho? Senão o bagulho dê errado, pessoal. Vocês têm que prestar atenção nas regras, ó. Vamos lá. Eu tô pegando caixa doidado que pelo menos se algum lendário tentar me matar, eu mato ele também, mano. Vai junto, velho. Vai junto, seu pé de rato. Vai me matar não, mano. Deixa eu conferir as moitas aqui, né, mano? Os Brawlers Cromáticos não ficam muito na moita, mano. Mas os lendários ficam, mano. Então... Eita. Tem que tomar cuidado, galera. Salve, parceiro. Opa! Tem um bichão aqui, ó. Tem um malucão aqui, galera. Sai fora, parceiro. Olha, mano, o maluco ali matou, meu amigo. Eita. Beleza, beleza, galera. Olha, aqui tá complicado pra nós, mano. Aqui tá complicado pra nós, galera. Nossa, beleza. Dei uma bala ali, ó. Toma, dei mais uma. Beleza, dei mais outra. Nossa, agora o pai tá um, mano. Agora o pai tá um. Respeita. Respeita, velho. Meu Deus, ele pulou em mim. Ai, meu Deus. Vai, vamos pegar ele. Nossa, vamos pegar ele. Boa! Boa, Gabriel. Nice. Quase morreu, mas conseguiu, mano. Boa. Quase morreu, mas passou bem, velho. Passa bem, passa bem. Calma que só tem eu aqui. Beleza, parceirinho. O maluco mandou a invisibilidade ali, mano, pra me deixar invisível, mas não deu certo. Opa! Opa, Kevin. Boa, mano. Matamos todo mundo. Nice, velho. Os lendários estão muito brabos, galera. Que que é isso, velho? Os lendários estão absurdamente brabos, galera. Toma, matei ali, ó. Eu ainda vou pegar esse maluco, mano. Eu vou matar ele com 10 de vida, galera. Ih, recuperei vida, mano. Ai, não. Não era pra eu recuperar a vida, parceiro. Não era pra eu recuperar a vida, maluco. Não era pra eu recuperar a vida. Desculpa. Vamos lá, galera. Nossa, mano. Ah, eu tô com o poder que deixa o maluco mais lento, velho. Não queria esse, galera. Eu queria o poder brabo do Brawl, que deixa o escudinho. O Corvo é um bravo muito legal, mano. Eu amo o Corvo, galera. Bora lá, bora pra última agora. Mas os lendários deram coro, velho. Galera, mataram o Jake, velho. Não conseguiu jogar. Não é justo mesmo, mano. Mas salvezão pra você, Jake. Tamo junto. Não foi que passou, não, mano. O carinha ali que te matou. Tem que tomar cuidado, galera. Pra não atrapalhar. Porque senão, né, mano? A pessoa que vai participar fica triste que acaba morrendo porque o outro vacilou, mano. Então tem que tomar cuidado, galera. Vamos lá. Última partida. Vocês acham que os lendários vão ganhar ainda, mano? Os lendários estão bravos demais, mano. Não tô entendendo nada, galera. A gente não tá perdendo nenhuma, velho. Nenhuma. Vou falar pra vocês que eu pensei que os lendários iam tomar um couro, galera. Juro pra vocês. Eu pensei que os lendários iam tomar um couro brabo, mano. Mas os lendários estão ganhando até mesmo com uma certa facilidade, cara. Não tô entendendo por quê, galera. Não é pra matar, Gabriel. Não é pra matar seu pé de rato. Você matou o carinha lá no outro, velho. Não é pra matar, mano. Vamos lá. Opa, engasguei aqui, galera. Coronavirus não, mano. Vocês tão maluco? Tão maluco a cabeça? Ó. Tem que pegar ali, mano. Opa! Já tem Brawler. Já tem Brawlerzinho cromático aqui embaixo, parceiro. Eu sei que tem. Eita. Beleza, mano. Toma cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Nossa, olha os bichos ali embaixo, velho. Tá maluco? Tá todo mundo ali embaixo. Vou pegar. Nossa, vou pegar. Ó. Beleza, peguei. Boa! Nossa, meu bichão soltou um autofire pesado ali. Vem, Kevin, vem. Tá achando que vai me matar, parceiro? Você tá achando que vai me matar? Tá, fiol, tentou. Opa! É um lendário. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, Breno. Te confundi, mano. Nossa, cara. Só tem um, mano. Só tem um. Ah, nossa, só tem um. Todos os lendários estão vivos. Meu Deus. Boa, galera. Brabo demais, velho. Agora vamos se matar, parceiro. Mano, todos os lendários ficaram vivos, galera. Qual que é a chance disso acontecer, mano? Todos, galera. Todos, 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 todos. Vamos lá. Vamos agora. Tem que se matar, parceiro. Ó, toma. Toma o bicho de jarabirunga. Nossa. Ah, matei e morri, velho. Ele não morreu. Os caras que me surtaram, velho. Tem uns caras que eu não... Ah, velho. Eu nem gosto desses caras. Fala bem a verdade. O nome dele, mano. Gabriel. Mas é isso, galera. O vídeo foi esse. Eu queria agradecer a todo mundo que é membro do canal. Vocês ajudam demais, beleza? Até peço desculpa se algum membro não participou. Mas é entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou tentar fazer minigame toda semana. E aí eu chamo quem não participou dos outros, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Amo vocês. E valeu. Até o próximo vídeo. Eu postei vídeo novo lá no meu canal secundário, hein, mano? Corre lá, galera. Corre lá. Aí embaixo é só pesquisar. Quebra o meu pitch no YouTube.